Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório e sejam muito bem-vindos a mais uma Eletrônica Paranubes. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como utilizar o sensor ultrassônico no Arduino. O Eletrônica Paranubes é um quadro aqui no canal patrocinado pela Fornel Eletrônicos, então todos os componentes eletrônicos que eu uso aqui no vídeo estarão com o link aqui embaixo, assim também como um super desconto lá na Fornel. O sensor ultrassônico pode ser utilizado em diferentes projetos, onde tu precisa ter uma certa precisão aí pra descobrir qual que é a distância que um determinado sistema, um determinado objeto está de outro. Um exemplo muito clássico disso é aqueles carrinhos que verificam se tem algum objeto na frente. Então o carrinho tá lá se movendo livremente e se ele enxerga um objeto ele para antes de atropelar o objeto. E também dá pra construir algumas lógicas pra fazer com que ele desvie do objeto, ou que ele dê a ré, ou que ele simplesmente pare. Mas não só pra esse exemplo de utilizar carrinhos. O sensor ultrassônico é útil toda vez que tu quer ter precisão na medição da distância. Porque diferente de outros sensores, como o sensor óptico reflexivo, que a gente já viu aqui em outro vídeo, o sensor ultrassônico é especialista em medir a distância. Então ele vai funcionar bem igual uma régua mesmo. Tu vai conseguir medir com uma certa precisão a quantos milímetros está o seu objeto. Então vamos começar com a conexão desse sensor no Arduino. Esse sensor possui quatro pinos. Então dois deles são para a energia, o GND e o VCC. O GND vai no GND do Arduino e o VCC vai nos 5 volts. Os dois pinos do meio, eles são os pinos de dados. E esses vão ser conectados em duas portas digitais do Arduino. Pra esse exemplo aqui eu tô utilizando o Arduino Mega, mas se tu tiver utilizando o Arduino Uno ou outro microcontrolador, é só tomar cuidado em colocar ali certinho em uma porta digital, e depois na programação configurar também essa porta certinho. Com o sensor conectado, então a gente vai pra programação. Pra programação desse sensor, a gente vai precisar de uma biblioteca especial pra utilizar ele. A biblioteca que eu tô utilizando, ela se chama HC-SR04, que é exatamente o nome desse sensor. Pra baixar essa biblioteca é super simples. Eu vou deixar um link aqui embaixo também, mostrando como que se instala uma biblioteca no Arduino. Com a biblioteca instalada é só inserir ela no teu código e começar a utilizar as funções que ela fornece. Então eu vou explicar pra vocês um código bem básico pra gente conseguir medir a distância em milímetros usando esse sensor. Primeira coisa que a gente vai fazer é incluir a biblioteca. Depois disso a gente vai configurar lá os dois pinos de dados. Pra esse exemplo aqui, eu utilizei o pino número 12 do Arduino pra ser o trig, e o pino número 13 pra ser o eixo. Depois a gente vai configurar uma variável pra ser então o nosso sensor, pra gente conseguir usar as funções desse sensor. E por parâmetro então eu vou colocar os pinos. Primeiro o trig, depois o eixo, depois o 20, depois o 4000. E colocando essa sequência aqui, a gente consegue então configurar certinho o nosso sensor. E agora é só sair utilizando ele. Pra gente conseguir fazer uma leitura dos milímetros, a única coisa que eu vou precisar fazer é utilizar então a função Distance in Millimeters. Que é a funçãozinha que vai retornar numa variável do tipo inteiro a quantos milímetros de distância o meu sensor está de algum objeto. Printando isso no serial monitor, a gente já consegue ter uma ideia bem legal de como que esse sensor funciona. Eu fiz alguns testes pegando uma régua pra tentar medir, pra ver se ele tinha ali uma certa precisão e ele estava acertando muito bem. Se tu posiciona ele bem de frente pro objeto, ele tem uma precisão muito boa. Ele acerta bem a quantos milímetros o objeto está dele. E é claro que eu fiquei curiosa pra saber como que esse sensor se comportaria ali se eu colocasse ele, sei lá, envolvido em algum projeto. Então eu peguei um projetinho que você já conhece há bastante tempo aqui no canal e que eu consigo enfiar ele em qualquer coisa que eu vou falar por aqui. Que é essa coisa esquisita aqui, em que eu tenho um servomotor pregado nela. Então o que eu fiz foi conectar o meu servomotor no Arduino, assim como também o meu sensor, deixar ele conectado certinho no Arduino. E o que eu fiz foi montar um códigozinho pra mim conseguir controlar o movimento do servomotor com base na distância que algum objeto está do meu sensor. Então eu coloquei ali que toda vez que o meu sensor capturasse que tem algum objeto a menos de 80 milímetros dele, o que eu vou fazer é movimentar o meu servomotor. O efeito desse projeto ficou assim. Ok, talvez esse não é o projeto mais brilhante que já aconteceu aqui no canal. Mas é que eu queria muito sentir como que esse sensor, ele estaria ali envolvido com outros projetos. Como que seria ali a precisão dele pra tomar alguma ação. Eu gostei bastante, acho que ele foi bem preciso nos testes. E é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigada a Fonei Eletrônicos por patrocinar um quadro tão legal aqui no canal. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Fonei Eletrônicos Fonei Eletrônicos Fonei Eletrônicos Fonei Eletrônicos